Muricy, virando a Teodoro, é Gilberto penetrando, tabelou, Serginho, cortou o goleiro, tocou, valeu! Serginho! Ficou parada a defesa do Santos, esperando a marcação de uma irregularidade. Serginho cortando o goleiro, tocou tranquilo para o fundo do gol do Santos. Camisa 9 no São Paulo, Serginho, 38 minutos do tempo final do Morumbi, São Paulo 2, Santos 0.